Eis a última etapa concluída, eis a pista firme dentro do suporte de acrílico preso pelos parafusos. Agora nós vamos para o campo, ou melhor, para o laboratório. Pegar um supercondutor, resfriá-lo e ver se nós conseguimos replicar o efeito Meissner, e além disso ver se o supercondutor consegue deslizar de uma maneira homogênea, sem percalços, ou pelo menos o mais próximo disso. Eu acredito que não consegui em alguns trechos, pela dificuldade que vocês viram, deixar todos os ímãs bem próximos uns dos outros. Mas eu acho que para a demonstração do efeito de um supercondutor deslizando sobre esses trilhos aqui, a pista está mais que suficiente. Bom, estamos aqui para a última etapa do projeto de construção da pista, que é a validação da mesma. Aqui é uma sala de aula, vocês podem averiguar. Aqui está o supercondutor que será usado. Ele é um supercondutor comercial, foi comprado da indústria Quantum Levitation, de Israel. Ele é um supercondutor cerâmico, do tipo Ibakuó, de alta temperatura. Nesse momento está a temperatura ambiente. Eu vou colocar ele sobre a pista e, como se percebe, nada acontece, como se era de se esperar no nosso contexto cotidiano. Mas, no nosso contexto cotidiano não tem quase nenhum supercondutor e não tem nitrogênio líquido. Então, nós vamos juntar os dois. Agora, vamos ver o que acontece. Então, o Matheus está colocando... Pode encher. Beleza. O supercondutor no banho de nitrogênio líquido. Alguém segura aqui para mim? Acompanha ele. Não, não, não. A pista está bom. Agora, vamos pegar com todo o cuidado necessário. Só falta dar errado. É bom. Amém. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só resfriar todo mundo que tá em cima, menos do jeito. A gente congela as coisas. É, agora pode brincar aqui, vamos ver se eu aguento. Não vai segurar o ímã. 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 Não vai segurar o ímã.